A todo momento chegam imagens da altura em que a água chegou nas inundações no Rio Grande do Sul. Mas poucas vezes a gente viu a velocidade tão rápida que as casas são invadidas. Dá pra ver que não dá tempo de nada. Vamos ouvir então. O relógio marca pouco antes das 7 horas da manhã num hotel. Já existe água no local, mas de repente ela vem como se fosse uma onda. Por vários ângulos, a gente vê que não há o que fazer pra tentar qualquer contenção. As imagens são da cidade de Arroio do Tigre, na região central do Rio Grande do Sul. Foram feitas por câmeras de segurança quando o temporal caiu com mais força no dia 30 de abril. Na imagem em preto e branco, a força é tão grande que arrasta uma mesa de sinuca. Na outra imagem, o restaurante do hotel é invadido pela água. Até que o sistema entra em curto e a gravação para. Segundo os proprietários, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais. A gravação do ano tinha 10 horas da para,